Fala turma, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo de hoje aqui, ó Vou mostrar pra vocês As nossas poedeiras Embrapa 051 Com uma semana de vida, turma Olha, estamos completando a semana hoje Hoje a gente aumentou o círculo Era redondo, agora a gente aumentou pra parede É... Colocamos mais comedor Mais bebedor Tudo em penduradozinho Olha aí, como tá top, turma Pessoal, a respeito Da mortalidade, 0% Graças a Deus, estão com uma semana Não perdi nenhum ainda Estão todos bem uniformes E graças a Deus, tá padrão, turma É a campanilazinha ainda ali, ó Tá aquecendo a noite Mas, olha aí como é que tá O padrão Das nossas pintinhas poedeiras, turma Olha aí, Embrapa 051 Com uma semana de vida Olha aí Açãozinha pré-inicial Olha aí, turma É um vídeo aqui só mais pra vocês acompanhar o desenvolvimento Então, com uma semana Amanhã Ou depois da manhã já vai ser feita A debcagem e a vacinação, certo? Primeira debcagem A gente faz com 10 dias de vida A primeira debcagem E a vacinação a gente faz entre 7 dias a 10 dias A gente vai deixar pra fazer os dois procedimentos num dia só Quais vacinas você vai usar, Leandro? Bronquito, neocastro e gomboro No olho, certo? É uma aplicaçãozinha no olho E a debcagem Com a maquinãzinha que a gente tem Mas, graças a Deus, turma Tá Um sucesso aqui A fase pré-inicial Da nossa Embrapa 051 Legal E é isso, turma Um vídeozinho só mais pra mostrar aqui pra vocês O desenvolvimento Se você quer aprender tudo isso na prática Agora, em novembro A gente vai iniciar mais uma turma De manejo para galinhas poedeiras O nosso curso de manejo para galinhas poedeiras Um curso online Onde eu ensino tudo o que eu sei Essa turma vai iniciar No mês que vai chegar 1.600 pintinhas poedeiras pra gente Era pra chegar esse mês agora de outubro Aí foi adiado pra dia 14 do próximo mês Então a gente vai iniciar essa turma Em novembro Assim que chegar 1.600 pintinhas poedeiras pra gente Aqui tem 300 Embrapa Vai chegar no nosso Galpão Grande 1.600 Isambrau Certo? Então se você quer acompanhar esse desenvolvimento Quer aprender prática Então vem participar do nosso curso de manejo para galinhas poedeiras Manda mensagem no seu WhatsApp Tá na sua tela Que eu vou lhe ensinar Ter alta produção E alta rentabilidade Então É isso, turma Forte abraço a todos vocês Siga a gente no Instagram Criatório Leandro Vem participar do nosso grupo de manejo O link tá na descrição do vídeo Tá certo? Então é isso, turma Valeu Um forte abraço Tamo junto sempre